Vitor, obrigado por que você está aqui conversando com a gente. Todo mundo quer saber a sua história de uma hora para outra. O seu nome veio à tona dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas fora da igreja também, no mundo, no universo do esporte e do futebol. E é legal poder estar aqui, conversar com você, ouvir um pouco da sua história. É um prazer meu estar aqui com você e poder compartilhar um pouco dessa história. Vamos começar do início. Como é que surgiu a sua paixão pelo futebol? Você é um desses muitos meninos brasileiros que, desde criança, sempre sonhou em jogar futebol? Não. Por incrível que pareça, não. Não. Sempre gostei de brincar, de jogar bola na escola e tal. Eu morava, no bairro onde eu morava lá em Nova Friburgo, era em frente. Em frente da minha casa havia uma quadra, então um campo, que a gente brincava muito, mas o meu sonho, na verdade, era ser jogador de basquete. Bom, a altura você tem, né? Você tem quanto de altura? 1,90. 1,90. Então eu joguei basquete, jogava desde 5, 6 anos de idade lá na quadra, do bairro e tal. Tinha uma escolinha lá. E aí depois fui para um time, disputei campeonatos. E aí foi aos 12, quando eu fui morar na Bahia, que eu comecei a... Eu fui para o futebol, né? Houve um treinador que me descobriu. Mas você mudou para a Bahia por causa do futebol? Minha mãe morava em Nova Friburgo, resolveu se mudar para Cabo Friburgo. E eu não queria ir para Cabo Friburgo porque não tinha time de basquete. E aí eu falei, não, eu quero ficar em Salvador porque lá com certeza vai ter time de basquete. Aí eu acabei ficando em Salvador com o meu pai e minha mãe falou, ah, fica aí um tempinho até você... Você nunca morou com o seu pai, né? Tenho essa experiência de seis meses, né? E já são 18 anos lá que ela me espera voltar para casa. Até hoje isso não aconteceu ainda. Agora, essa tua ida para o futebol, você me disse que alguém te descobriu na Bahia. Um treinador viu o seu talento e te levou para o futebol. Ele te viu jogando futebol? Então, na verdade, o único talento que ele me viu, que viu em mim, foi a altura. Porque eu nunca tinha entrado no campo de futebol. Eu não sabia o que era jogar futebol. Eu jogava na quadra, no... Como todo brasileiro. É, como eu criei, brincava e tal. Eu tinha um treinador na escola que ele me via e falava, ah, mas você vai ser goleiro. Você vai ser goleiro. Daí passou um ano, ele me convencendo, tentando me convencer, até faleceu já. Ele ficou tentando me convencer a jogar futebol, que ele cismou que eu tinha que ser goleiro. Eu falei, não, Delmar, eu não quero ser goleiro. Eu sou jogador de basquete, quero jogar na NBA, falava para ele, brincava. Daí ele falou, nossa, vai ser goleiro. Daí passou um ano, ele tentando me convencer, aí me convenceu, me levou. Eu falei, ah, vamos lá ver como é que é esse negócio aí. Eu queria também, era curioso, vamos lá ver como é que é esse negócio de futebol e tal. Aí me levou a Vitória, da Bahia, que tem uma estrutura boa de base, divisão de base. Chegando lá, eu não sabia nem para onde ir, não sabia botar roupa de goleiro, nunca tinha entrado no campo. A minha sorte foi que eu não fui fazer teste, geralmente os meninos novos vão fazer teste. Para serem observados, se tiverem alguma qualidade, algum talento, eles são recrutados para a equipe. E eu já fui direto para a equipe, para ser observado e trabalhado, porque eu não sabia nada. Como foi esse seu início no esporte? Porque muita gente pensa que alguém conseguiu uma vaga num time grande como esse, numa Série C, e a pessoa já está rica, já tem um contrato estável, mas não é bem assim. É uma carreira complicada também de conseguir dar os primeiros passos e se firmar nela, né? Ah, bem difícil. O futebol realmente é um esporte bem ilusório, né? Porque se você for ver em números, talvez acho que 1 ou 2% dos atletas profissionais do Brasil ganhem acima de 10 salários mínimos. Então é um padrão bem abaixo daquilo que se imagina, né? Quando tiver um Neymar, um Ronaldinho... Que são as notícias que saem na mídia, né? O salário desses altos jogadores, tudo o que eles conquistaram, como eles mudaram a vida da família. Mas é como você disse, são pouquíssimos, né? É bem pouco, né? Se você for ver 1% ou 2% é muito pouco, né? A maioria dos atletas, acho que 86, 88% dos atletas profissionais do Brasil ganham 2, 3 salários mínimos, estourando, né? Então a realidade é essa, na verdade. 2014 você estava com tudo, já estava jogando e aí é uma partida importante porque numa disputa de pênaltis com o Maringá, você conseguiu conquistar o campeonato paranaense no teu clube. Ele estava 22 anos sem conseguir ganhar o campeonato e aí conseguir ajudar o time a vencer um campeonato importante como esse nos pênaltis. Então o goleiro tem uma ação imprescindível. Eu tenho certeza que esse foi um momento muito importante para a sua carreira. A torcida deve ter te reconhecido, seu nome deve ter estampado todos os jornais locais. Conta um pouquinho desse momento. Ah, isso foi fantástico. Na verdade foi um momento, assim, o ápice da minha carreira no sentido de realizar sonhos, né? Quando eu comecei a jogar lá com 13 e tal, fui desenvolvendo alguns sonhos durante a minha carreira. Tive a oportunidade de jogar na seleção brasileira de base, né? Muito novo, com 16, 17 anos. Tive a oportunidade com 18 anos, 19 anos, ir ao PSV da Holanda. Com 21 fui ao Barcelona. Então tive algumas oportunidades na vida em que aumentaram muito a minha expectativa em relação ao futebol, né? E isso, com as minhas decisões erradas, precipitações, claro, sem orientação divina alguma, né? Da forma que eu queria. Então isso foi me fazendo só tomar decisões erradas, escolha fazer escolhas erradas e foi me levando cada vez mais para baixo, né? Para times piores, né? E aí quando eu me vi no time lá no interior do Paraná, que nem era o Londrina, nem era o Arapongas, eu falei, caramba, eu sonhei em jogar no Barcelona e hoje estou no Arapongas, né? Mas vou ter que recomeçar do zero. Então foi um momento bem difícil. Então quando houve esse título, foi, na verdade, uma confirmação da benção de Deus na minha vida. Porque eu tive essa experiência antes de ir ao Londrina, de ficar quatro meses sem clube. Foi muito difícil e foi onde eu pude ter toda a experiência, colocar a Deus à prova. Na verdade, eu coloquei Ele à prova. Pude ter várias experiências em relação à minha fidelidade e à ação de Deus, né? Não que eu barganhei com Deus, mas eu coloquei Ele à prova, né? Ele disse para a gente arrasar com Ele, né? Eu falei, vamos arrasar então. E aí tive várias experiências fantásticas. E aí quando eu fui ao Londrina, já tinha havido a conversão, na verdade, né? Do Espírito Santo. Aí chegou na final, parece que Deus preparou toda a partida assim de uma forma especial para mim. Eu pude ser o melhor em campo, pude fazer várias intervenções na partida, importantes, onde eu me destaquei. E ainda mais, Ele colocou a cereja do bolo, né? Foi a disputa de pênaltis. Ou seja, eu sou aí tudo na minha carreira, ser campeão um dia, né? De uma forma especial, nos pênaltis, nunca tinha... Eu já havia desistido, né? Desse sonho, na verdade, há um tempo atrás. Quando eu fiquei quatro meses sem clube, eu já tinha pensado em parar de jogar. E depois resolvi dar mais uma chance, né? Quis tentar de novo. E aí acabou culminando com esse título, né? Foi fantástico, né? Que até hoje, realmente, como você falou, assim, eu virei ídolo da cidade e tal, porque tinha muito tempo que não ganhava um título, aquela coisa. E acabou sendo um personagem importante naquela história. E aí, em 2015, já no Londrina, vocês disputaram também o... Vocês conquistaram o vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro. E lá, você teve a defesa menos vazada. Então, você reconhecidamente foi o goleiro que menos deixou a bola entrar na rede. E isso acabou te dando um título. Você foi eleito pela União Nacional das Entidades de Futebol do Brasil o melhor jogador da competição da Série C. O Londrina até conseguiu ir para a Série B depois disso. Então, assim, a sua carreira foi cada vez crescendo e cada vez você foi tendo mais destaque dentro do futebol. Esses dois anos que aconteceram... Foi muito pouco tempo que aconteceram todas essas coisas. Foi o título paranaense, aí jogou a Série D, porque quando eu cheguei no Londrina, nem o brasileiro tinha como calendário. A gente tinha que ganhar essa vaga, tendo um bom desempenho no Campeonato Estadual, para poder ter o calendário. Porque acontece com muitas equipes no Brasil hoje de só jogar o Campeonato Estadual e depois não ter mais calendário, porque não se classifica. E aí fica o ano todo ocioso. E a gente ganhou essa vaga, jogamos na Série D, subimos para a Série C. No Paranaense, em 2015, a gente chegou à semifinal e fomos campeões do interior, novamente, no Paranaense. e foi eleito o melhor goleiro do Campeonato, pela Gazeta do Povo. Depois, se começou a Série C, a gente subiu, fomos para a final e foi eleito o melhor jogador e culminou com esse acesso. No Brasileiro da Série C, nos sétimos últimos jogos, nós ficamos sete jogos sem tomar gols, que foram jogos decisivos, jogos de quarta de final, semifinal, final. E eu vi em todos esses detalhes, eu vi a ação de Deus, realizando pequenos sonhos. Eu tinha pequenos sonhos, que se eu parasse de jogar futebol naqueles quatro meses que eu fiquei desempregado, naquele momento eu pararia frustrado, porque eu não tinha realizado algumas coisas que eu realizei nesses dois anos no Londrina. Você fala com muito carinho sobre essas conquistas no esporte e você já citou para mim que em vários momentos você teve um encontro com Deus, testou a Deus, principalmente em 2013, quando você estava sem esse contrato, porque você já conhece a Igreja Adventista há dez anos, através da sua esposa, Gabriela. Na época até não era esposa ainda, era namorada, quando você teve o primeiro contato com a Igreja Adventista. Agora, como você não tinha tomado uma decisão tão certa como você tomou agora, você tinha alguns conflitos quando você estava jogando. Tem até um que você cita, em 2014, Londrina contra o Brasil de Pelotas. Você se sentiu muito incomodado nesse jogo. Me explica por quê. É, porque naquele ponto, foi até um jogo dia de sábado, à tarde, eu já havia tendo esse conflito. Porque eu tinha já sido convertido pelo Espírito Santo e já conhecia a verdade, a importância da guarda do sábado. Não só do sábado, como dos Dez Mandamentos, mas como o sábado realmente implica diretamente na nossa convivência como sociedade, principalmente na minha profissão. Então, era algo que eu precisava entender e viver, e saber como assimilar isso. Então, eu começo a me incomodar. Todo sábado, eu tirava o tempo para ficar na concentração, lendo, estudando a Bíblia, tirava para orar, para ouvir músicas agradáveis. E a gente fazia os nossos cultos lá também, antes dos jogos. A gente conseguia reunir o pessoal lá para fazer os cultos. E seus colegas aceitavam bem esse tipo de coisa? A princípio, eu não tinha exposto isso ainda. Eu só falava. Então, eu falava, falava, mas não vivia. Então, para eles, era algo que só tinha na Bíblia. Era uma teoria. É, era algo fantasioso, algo que, um mandamento esquecido, talvez. Porque eu falava muito da importância, falava para os meus colegas, ou alguns colegas que eu tinha mais intimidade, a importância da guarda do Samar não guardava. Chegava na hora do jogo, você estava lá jogando. Estava lá jogando, treinando. A rotina era a mesma. Então, chegou o momento que eu tinha que me posicionar. Mas e esse jogo? Contra o Brasil, me incomodou muito, porque eu entrei no campo, e aí eu via... Eu me sentia, na verdade, no meio de uma arena de guerra. Porque era um estádio bem acanhado, e a torcida ficava em volta, assim, sabe? E a arquibancada, acho que não tinham liberado uma parte da arquibancada. E estava todo mundo amontoado, assim, alambrado. E muito cheio, a torcida deles é muito grande, assim, né? Eu entrei no campo para aquecer, né? Geralmente os goleiros sobem antes para aquecer no campo. E aí, uma série de xingamentos, né? De coisa voando, copa, cuspe. E aí, eu comecei para ela a pensar, falei, rapaz, é a minha profissão, né? É o que eu escolhi para fazer na minha vida, mas está conflitando agora com algo que eu descobri mais importante, né? Então, começou a me incomodar isso, porque eu comecei a descobrir uma verdade na Bíblia importante, que era uma guarda num dia especial para me adorar ao Criador. E eu estava naquele dia especial, justamente no meio de uma arena, que não deixa de ser uma arena, né? O estádio é uma arena que você tem que combater o seu adversário, né? E é um esporte bem viril, né? É bem agressivo. Então, naquele momento, eu realmente me senti incomodado, assim, com xingamentos, com aquele clima. E por que dez anos? Porque você conheceu a igreja dez anos antes da sua real decisão pelo batismo. É justamente porque futebol e sábado seriam coisas que seriam sempre conflitantes, e aí você não estava preparado ainda para escolher o sábado em detrimento do futebol? Bom, assim, eu prefiro acreditar que foi o processo, né? O processo do Espírito Santo, a hora certa, exata de tomar a decisão. Esses dois anos em Londrina, assim, eu meio que fui me atentando e colocando Deus à prova em alguns aspectos, né? Em alguns momentos. E a resposta sempre foi positiva, né? Sempre ele foi me respondendo de uma forma muito positiva. E aí chegou num ponto que eu não queria mais negar, né? Essa ação dele. E aí foi justamente no ponto que eu acabei me batizando, tomando decisão, independente do que fosse acontecer no futebol. Você se batizou no dia 27 de dezembro do ano passado, 2015. Como é que foi o teu sentimento lá se batizando? Ah, foi fantástico. Assim, na verdade, eu encarei o batismo mais como um ritual público ali, né? De reconhecimento da... De uma decisão que você já havia tomado. De uma decisão que você já havia tomado no coração, né? Então, assim, eu já havia sido convertido. Já estava no coração guardando o sábado, né? Já estava em todos os outros mandamentos, né? E aí, na verdade, assim, a minha vida foi se transformando. Então, essa transformação foi que eu vi a ação literal do Espírito Santo, né? E foi mudando pouco a pouco. Pouco a pouco. Até por isso esse processo longo de conhecer a verdade. Porque cada etapa foi acontecendo no seu tempo e no tempo de Deus. No tempo de Deus. Ele foi devagarzinho, ele foi me mudando, foi me lapidando, né? Claro que teve um momento crucial, né? Que foram esses quatro meses que pra mim foram muito marcantes. Porque foi onde eu fui lapidado, né? Fui jogado no chão, assim, vamos dizer, né? Porque eu tinha a expectativa de jogar no Barcelona, né? Eu tinha o plano de que com 25 anos está rico no futebol. Pra você ter ideia. A expectativa que eu criava e que as pessoas criavam em mim, né? Meus familiares, todos. E... Então, quando eu me via vendendo bolsa de porta em porta, né? Pra sobreviver, pra ganhar... Ah, nesse período que você estava sem contratos, você vendia bolsa? Isso, a gente teve que criar uma forma de ganhar e tal. Não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então, a gente teve que... É... Achar um plano B aí. Um plano B. Então, foi... Não foi nem a gente que achou, né? Foi Deus que encaminhou. Você falou, Vitor, aqui no seu processo, de que você sonhava ficar rico jogando no Barcelona com quantos anos? Com 25 anos. Ah, 25 era o meu plano de vida. Você não está rico ainda? Não, fiquei. Mas você é jogador de futebol profissional, Vitor. Então, parece que é fácil, né? Mas... Agora, Vitor, a gente falou sobre a sua decisão em realmente aceitar a mensagem que você conheceu já há 10 anos. Essa decisão culminou na decisão, também, de conversar com o seu clube, o Londrina, e dizer assim, Olha, a partir de hoje, então, eu não jogo mais no sábado, não treino mais no sábado. E isso tomou uma proporção Brasil afora, como eu disse aqui no início da entrevista. Estou feliz de conversar com você, porque realmente o seu nome foi um nome que virou pauta no Brasil inteiro. Você imaginava que essa decisão e essa sua conversa lá no Londrina ia ganhar essa proporção nacional? Não, na verdade, eu nem imaginava e nem queria. Eu queria que as coisas ficassem só entre o clube, que era o meu empregador, e a minha família, e só nesse âmbito. E acabou ultrapassando barreiras sem que eu imaginasse, sem estar preparado, na verdade. Você recebeu o convite do Chapecoense, para ir para a primeira divisão do futebol. Só que eles voltaram atrás em te fazer esse convite. Foi um primeiro impacto forte? Porque, tudo bem, é bonito a gente falar da sua decisão, é bonito a gente mostrar aqui o seu exemplo, de que você, pelo sábado, abriu mão de muita coisa. Mas tem o lado humano também, tem esse menino que sonha desde os 25 anos, desde os 25 não, os 25 fica milionário, mas desde criança você sonha em ser um grande atleta. E aí você recebe um convite importante, ir para a primeira divisão do futebol brasileiro, ganhar o dobro do que você ganha. E aí saber que essa decisão fez com que um time voltasse atrás desse convite, acredito que tenha sido um impacto. É, foi um impacto forte, né? Mas, claro, a minha primeira decisão foi mais, foi nem pela questão do sábado, né? Foi mais por, assim, por ser fiel a Deus, a Cristo, né? E a questão do sábado era só uma consequência disso, né? Mas foi impactante. Quando eu recebi ligação, foi bem difícil. Claro que, no momento, eu tive firmeza para falar, para colocar a minha condição, né, da minha ida chapecoense, né, para o presidente do meu clube. Mas, depois, né, que passou o momento de eu ser firme, claro que já vieram esses questionamentos, né? Pô, mas será? Será que agora eu não posso realizar o meu sonho, né? Que eu vinha batalhando há tantos anos, voltar a um clube de Série A, melhorar, ter um patamar de salário que eu nunca tive na vida, né, poder comprar uma casa para a minha família. E aí isso veio na minha cabeça, claro. E não bate um arrependimento nessa hora? Aí que tá, aí o que eu pensei, nesse momento, a minha esposa e minhas jovens se ajoelharam, começaram a orar. E aí foi o momento em que eu pensei, foi um pouco antes de ir ao treino, de voltar ao treino. Foi um pouco antes de ter a conversa final com o presidente, porque a princípio ele me deu o tempo para pensar. Ele falou, não, pensa direito, né? Converse com a sua família e tal, como se fosse uma decisão a você voltar atrás. Pede para o seu pastor, ele não falou isso? Falou. Pô, pede para o seu pastor lá, para te liberar do sábado, cara. E aí eu fiquei bem balançado. Só que aí na hora veio um, acredito que seja até a ação do Espírito Santo, veio uma coisa assim, se você não colocar a prova, você nunca vai poder ver o meu poder, né? Você não vai poder ver a minha ação. E foi nesse momento que eu pensei, rapaz, se eu voltar atrás agora, eu vou ter dinheiro, eu vou comprar minha casa, né? Talvez eu vá até jogar titular lá, que eu nem sabia se eu seria titular lá na Chapecoense. Mas também não tinha certeza que eu seria feliz, que eu conseguiria jogar, talvez poderia ter uma lesão. Ninguém sabe, né? Não sei o que aconteceria. Mas assim, eu optei por ser fiel, né? Manter firme e poder ver a ação de Deus na minha vida, né? Então, igual hoje, eu tenho contrato até mais. Não sei o que vai acontecer. Então, eu estou ansioso para isso. Eu li em algum lugar aí, a gente estava fazendo a pesquisa aqui para conversar com você, que o teu gestor lá do Londrina anunciou que não iria renovar o contrato com você. Realmente aconteceu esse anúncio? Você foi notificado disso? Aí eu te pergunto, como é que foi a sua reação? E como é que foi a reação também da torcida do Londrina? Porque você é um jogador que, reconhecidamente, tem conquistas aí com o time e talvez a torcida tenha um impacto nisso. É, a conversa com o presidente, primeiro, quando eu fiz o acerto com ele de que não iria para a Chapecoense, porque a Chapecoense não aceitou a condição do sábado, daí nós conversamos e ele falou, não, você pode ficar no clube, o Tenkat se vira com você aí, vocês se resolvem, a gente pode renovar o teu contrato até dezembro. Para mim, já foi um milagre, na verdade, né? Ele falar isso naquele momento, porque quando eu coloquei a condição para ele do sábado, na primeira conversa, quando houve a proposta da Chapecoense, ele já, ele disse que nem ele mais me queria. Eu falei, presidente, eu não vou e tal, se não tivesse a condição. Aí ele falou, louco, mas nem eu vou te querer mais, se você não puder jogar no sábado. Eu falei, ah, é um direito seu, né? E você está jogando ainda, você tem um contrato ainda justamente pela história que você conquistou, né, Victor? Porque à medida que você tem um contrato assinado e diz que não vai mais jogar aos sábados, eles poderiam ter cancelado esse contrato com você, poderiam já... Ah, poderia. Você poderia não estar mais no Londrina, né? É, por isso que já, para mim, já foi também um milagre de Deus, eu ainda estar lá, né? Eles respeitaram esse contrato. Até a história que eu conquistei, de repente, pode ter tido um peso nessa decisão. Depois que ele anunciou que não iria renovar mais o meu contrato, e depois disso a gente não teve mais uma conversa sobre esse assunto, né? Isso ainda vai ser decidido realmente? Vai ser decidido. A princípio, eu estou fazendo o meu trabalho normal, treinando, indo para os jogos e tal, mas ele ainda não teve essa conversa comigo ainda para definir. Os jogadores de futebol, eles não querem se aposentar muito cedo, né? A gente teve, ainda mais os goleiros. A gente teve o Rogério Senne recentemente, né, no São Paulo, e se aposentou com 42 anos. Você teve essa história de não ter ido para o Chapecoense, eles terem desistido por conta da tua decisão com relação ao sábado. Você tem o seu contrato que tem chances de não ser renovado, mas essa história não está completamente finalizada. Você está jogando, você está em exercício e está guardando o sábado como você reconheceu pelos seus estudos na Bíblia que é o certo a se fazer. É o plano de Deus para a vida do ser humano. Mas você se imagina não jogando futebol? Qual seria o teu sentimento? Qual seria a tua reação em saber que você não pisa mais num campo de futebol profissionalmente? Você não vai mais ser um atleta por conta dessa tua decisão? Então, se fosse há um tempo atrás seria bem conflituoso, né? Mas, essa experiência dos quatro meses sem clube até nisso foi transformada dentro do meu coração, né? Porque, na verdade, Deus abriu os meus olhos para uma situação em que há vida além do futebol. Então, quando eu tive essa oportunidade de vender as boas e produzir e continuar me sustentando sustentando a família e podendo ter tempo para levar meu filho à escola, podia ter tempo para ir à praia com meu filho à tarde ou amanhã. Então, eu não tinha tempo de viver, podia ir na casa de amigos, num churrasco, podia visitar parentes. Isso no futebol não existe, não tem isso. Você está quebrando uma outra, uma outra, como poderia dizer, um tabu ou um pensamento meio cotidiano de quando a gente discute futebol, que as pessoas pensam. Ah, aqueles jogadores ganham milhões e eles não fazem nada, só vão lá, jogam uma bola e tal. Não é assim, tem uma rotina pesada. rotina pesada é totalmente comprometida. Você tem treinos de manhã, de tarde, todos os dias, tem jogos, viagens. Eu vi você dizendo que alguns jogadores e você mesmo se sente assim, você usa a expressão escravos da bola. Essa escravidão é por causa desse tempo todo de dedicação ou é por isso de que a maioria dos atletas não conseguem se desligar dessa imagem de ser um jogador de futebol, de conquistar essa fortuna, de conquistar essa fama. Da onde vem essa expressão escravos do futebol? Eu acabei vendo que eu estava já, assim, eu particularmente falando, eu estava vendo o futebol como um deus. Eu estava trocando, eu estava me invertendo na ordem da coisa. De janeiro até início de dezembro, você esquece qualquer outro tipo de compromisso. É só futebol. Porque é só campeonato, viagem, disputa, viagem, jogo, treino, 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 treino. O meu filho não vim nascer. O meu filho, quando nasceu, eu estava estreando no Vitória da Bahia como profissional e aí, justamente na minha estreia como profissional, meu filho nasceu. Ou seja, eu ia jogar uma partida importante, para mim era muito importante, uma estreia no profissional, do clube que eu fui criado, que eu sonhava em jogar. E aí, eu estava em um jogo do Campo Atom Brasileiro, longe de casa, e meu filho estava nascendo em Salvador. Ou seja, não ouvi nascer, que era um momento também importante para a minha vida. Não pude estar presente. Mas eu descobri que, assim, que eu estava realmente me escravizando. Eu estava fazendo o futebol como um ídolo, eu estava adorando o futebol como algo muito importante e não via nada além da minha volta. Outras possibilidades aí, depois que eu fiquei desempregado, Deus me mostrando, meu filho, tem esse caminho aqui, tem aquele ali, tem aquele outro, não é só futebol. E por falar nesses outros caminhos, já tem um plano B? Se você não for mais jogador, não tiver o seu contrato renovado, a marca de bolsas vai voltar? Como é que vai ser? O que você vai fazer com a sua vida profissional? Não sei, cara, realmente a gente está bem descansado no Senhor, para dizer a verdade. A gente não tem um plano B, a gente tem algumas ideias, né, Algumas ideias emergenciais, outras já com um pouco de planejamento, mas a princípio é continuar jogando futebol, o que eu quero fazer é continuar jogando, já que eu estou na minha melhor forma, na física, técnica, eu quero continuar jogando e podendo obedecer ao Senhor, para mim seria fantástico. Enquanto tiver um clube que abra as portas para mim, eu vou continuar jogando. Se não abrir, já vou entender que não é o plano do Senhor para a minha vida, com certeza ele vai abrir uma porta muito maior ou alguma oportunidade melhor para a gente, para a minha família. Enfim, como aconteceu conosco naqueles quatro meses lá, de alguma forma. Então, como eu tive essa experiência, eu não posso acreditar agora que não vai acontecer de novo, porque o mesmo Deus daquela época foi o mesmo Deus hoje, foi o mesmo Deus que me ajudou lá quando eu fiquei desempregado, ajudou a minha família e vai ser o mesmo Deus sempre. O básico é que a gente se confie. A princípio, eu não tenho para mover. A gente está esperando realmente haver o desfecho do contrato ou não, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser prorrogado, pode não ser. Pode ser que apareçam outras possibilidades de emprego, de atividade. Mas eu estou bem atento no que for atento ao que for o melhor, o que Deus apontar para a gente como família, no que fazer profissionalmente, a gente vai acatar. Vitor, olha, independente do plano B da vida profissional, eu queria realmente te parabenizar pelo plano A da sua vida. Não profissional, mas a sua vida pessoal mesmo. Essa coragem de tomar essa decisão, tendo uma carreira tão incompatível muitas vezes, e você decidir pela verdade que você conheceu. Eu acho que a sua história, ela é muito importante porque ela motiva muita gente. Muitas pessoas que são guardadoras do sábado, muitas pessoas que descobriram essa verdade na igreja, têm uma grande dificuldade de conseguir sobreviver profissionalmente. E a sua também não foi diferente e você está colocando um pé forte, um pé firme na sua decisão e está servindo de exemplo para tantas pessoas que tiveram de repente uma frustração profissional no passado podem vir a ter. Quantos jovens que assistem a gente e de repente também tem que enfrentar essa decisão e ter um jogador de futebol que é a grande paixão nacional, a pessoa ver alguém abrindo mão disso em prol da sua fé é muito bonito. Então, realmente parabéns. Eu não vou dizer que eu espero que Deus continue te colocando, que Deus te conserve no esporte porque aí é a vontade dele. O que eu espero de verdade é que Deus continue mantendo a sua fé. Essa fé que você mostrou tão forte aqui nessa entrevista e vai servir de exemplo para tanta gente. Parabéns e que Deus continue abençoando sua vida, sua família e os seus planos no esporte ou fora dele. Amém. Obrigado pelas palavras. Realmente o nosso plano A esse é o único plano que a gente tem hoje familiar. A gente resolveu realmente aquela frase de a minha casa serve ao Senhor. Então, a gente quer realmente fazer o meu filho acabou se batizando também comigo, minha esposa batizada. a gente quer usufruir desse plano A sabendo que Deus está cuidando das outras coisas. Porque senão a gente estaria ignorando tudo que a gente vinha lendo na Bíblia, aprendendo, todos aqueles ensinamentos, as histórias, os homens que se colocaram nas mãos de Deus, o que aconteceu com esses homens. Claro que não foi nada fácil, porque ninguém diz que é fácil. Não foi fácil para Jesus morrer na cruz. Então, acredito que no final das contas a proteção, o cuidado de Deus é sempre maior do que a nossa dificuldade. Que a gente possa tomar isso como uma lição de vida e poder absorver e colocar em prática tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Legal. Parabéns e sucesso. Muito obrigado.